Eu diria que é muito especial estar aqui, poder apresentar para essa cidade linda, esse povo que a gente curte, que apanha muito da política em Teresópolis, que pena. Há muitos anos eu estou aqui, poucos eu vi, dedicar amor à nossa cidade, gostar. O povo é bom, é bonito, é educado, é gente, mas a nossa política é muito ruim. Será que vai melhorar? Está perto. Vamos pedir a Deus na hora de clicar lá na urna, para ele indicar a quem. E ele ajudar quem for eleito, porque Teresópolis só tem tido carrasco. É uma pena, pena, pena. Eu não quero subir num palanque, porque eu vou destroçar muita gente. É horrível, gente preguiçosa, gente que só pensa nele. Mas eu quero mostrar, é barra e sai. Você vê o que é uma fazenda que tem sustentabilidade, aproveita até a palha do café para combustão, para secar o café, para preparar o café para exportação. E você tem certeza que vocês vão gostar muito desse menino, o Anderson. Muito educado, uma pessoa bonita, boa de lidar, carinhosa, educada. Expensou um dia inteiro de gravação por nossa conta. Não fez mais nada. Fez sim. Divulgou a fazenda, divulgou o amor que ele tem pela família, divulgou o amor que ele tem pela cidade. E você vai conhecer também a cidadezinha que é linda. Varre e sai. Dá para você entender? Acabou o lanche, comeu o pãozinho, deixou o farolim no chão, varre e sai. O nome que a mulher deu aos tropeiros. Você vai conhecer um pouco mais. Põe na tela. Estou pensando aqui, ainda o sol está alto, quente. Bonito, brilhante. Estou imaginando isso aqui à noite. O sossego, a paz, a beleza de dormir no campo, na fazenda. Ter certeza de que você tem nos seus funcionários aliados. Isso é muito bom, porque eles são felizes aqui. Daqui eles tiram o sustento para a vida deles, para sustentar a família, para educar os filhos. Que coisa bacana. Fazenda, pôs o alto. Vai ficar bem aqui, do lado esquerdo do peito. Essa beleza toda. Lembrar, varre e sai. Que nós fomos recebidos aqui pelo Anderson. Nos deu um papazinho gostoso lá na mesa. Tudo aqui funcionou maravilhosamente. Mostrar na crista do morro o cafezal. Nos despedir também das roseiras. Rosas, amarelas. Tem outra lá que é mista, matizada. Tem amarelo com vermelho. Gente, flores. É como a bondade. Fica muito bem em qualquer lugar. Aqui na fazenda está linda. Mas nós vamos fazer um passeiozinho agora. Mostrar aqui o equipamento. Mostrar algo que o Anderson nos deu o prazer de caminhar conosco, com a fazenda toda. Nos levou de carro tracionado na crista do morro. Mostrando que aqui tem tecnologia, que aqui tem carinho. Aqui, eu vou aqui no cantinho, mostrar a palha do café. Isso aqui era a casca do café. Ele foi, passou pela máquina que nós mostramos antes. Aqui, está a palha do café. Isso aqui serve de combustível. Olha o que é aproveitar, gente. Ele serve para adubar também. Mas, para não poluir o planeta mais do que já está poluído, eles aqui utilizam essa palha, que é da vegetação, que vem do café, que tem um mínimo de poluição. E outra coisa, que eu falei, não tem que desmatar. Para secar o café. Está chovendo, não tem problema o café. Ô Anderson, vem cá. Vamos mostrar para a gente. Aqui está a palha do café, que é o combustível que você usa, não é? Isso, essa palha, depois que acaba do benefício do café, a gente junta essa palha aqui, justamente para fazer a secagem do café quando ele sai do terreiro. Então, vem cá. Ô Sandra, vem comigo. Aqui, nós já temos um pouquinho do produto pronto. Isso aqui, gente, é o café preparado, já está descascado. E daqui, ele vai passar por um outro polimento, para depois a exportação. É o Brasil. Tecnologia rural. 15% de crescimento num país de crise, onde você não sabe, faz lembrar daquela música do Bizerra da Silva. Se gritar, pega ladrão, fica pouca gente para trás. Então, a agricultura, para a nossa alegria, está progredindo num tempo de crise. Às vezes, Anderson, você que é um menino culto, eu tenho dito o seguinte, os inteligentes crescem muito mais na crise do que na época boa. Então, você está numa área que está crescendo mesmo na época de crise. Isso. Nós passamos também por um momento de reestrutura, mas teve, eu não me lembro o nome, o primeiro médico que fez o transplante de coração, né? No Brasil, ele dizia... Zerbine? Nada resiste ao trabalho. É o Zerbine. Isso. Primeiro. Nada resiste ao trabalho. Então, a gente vai trabalhando aos poucos, e vamos conseguindo os valores que a gente consegue agregar ao nosso produto. Então, vamos dar uma dadinha aqui. Aqui nós temos ainda, pode cair não, esse café aqui ainda está sem descascar. Esse café está sequinho, pronto para ir para a máquina. E essa palhazinha que envolve o café é que serve do combustível. Não é isso? Agora você vai mostrar para a gente, vem cá. Aqui, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma máquina, a função dela é guardar a palha seca do café. É, essa máquina a gente coloca ali e ela é um queimador automático de palha. E é automático, só para o combustível, a palha que ela vai regulando. Você regula a temperatura que você quer, o ideal para secar o tipo de café, aquele primeiro café que você pegou, o café despoupado, ele seca em uma determinada temperatura. Esse café em coco já seca em uma outra. Então, regula-se a temperatura que você deseja, e ele tem um termostato que desarma à medida que a temperatura alcança o desejado. E esse tubo grandão que está aí? Esse tambor é o secador rotativo. O café fica todo ali dentro. Recebendo calor? Recebendo calor da fornalha e secando. Então, quando chega a um determinado tempo, que a gente já tem mais ou menos uma noção de quanto que ele vem com umidade para dentro do secador, a gente tira uma amostra dele e leva lá para aquela maquininha, tira o grau de umidade dentro do grão. E quando ele alcança em torno de 12... Entre 11,5 e 12,5 é o ideal para o consumo já. Então, nós estamos na Fazenda Pozo Alto. Sim. Você trabalha nela, a sua esposa também. Também. 25 funcionários. E eu quero, do fundo do meu coração, eu, a Sandra, esse dia que você dedicou para nós, você, Ana Lúcia, que não está presente, mas está presente em você, você está representando a sua mulher, e é um homem com função dupla, né? Está representando a doutora Ana Lúcia, e ele está aqui filosofando de café para a gente. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, foi um prazerasso se todas as reportagens rurais que nós fizéssemos, encontrássemos um Anderson. Ah, eu acho que eu vivia na roça só para filmar. Eu quero te agradecer muito, muito, muito. Manda teu alô para Teresópolis, que você vai ficar conhecido lá. Ah, tá bom. Muito obrigado. A gente agradece a visita. Os portos estão abertos sempre para vocês. Muito obrigado. Quem quiser vir de Teresópolis também, conhecer a região, Barrissai, como a gente falava, é a cidade que muitas pessoas não conhecem. Aqui nasceu o Baden Pau, o grande violinista, né? Você falou que tem a casa dele aqui? Tem a casa do Baden Pau, eu aqui. O pai dele viveu aqui, ele saiu daqui muito cedo, com três anos de idade. Mas nasceu aqui? Mas nasceu aqui e sempre voltou aqui, mesmo depois de grande. É, tocou com o Tom Jobim, tocou com o Vinícius de Moraes, mas é um homem, um grande compositor. Então, Barrissai é um lugar excelente para passear, tem boas comidas, pessoal muito acolhedor. E meu abraço, então... A população é de... Aproximadamente 15 mil pessoas. Então, fica o convite para todos os Teresópolis, um abraço também. Eu que sou do Rio, sempre quando eu vou ao Rio, passo por Teresópolis. Agora tem que parar, parada obrigatória. Paro na vista do soberbo, claro, olho tudo lá em cima. Realmente, a soberba, aquela visão é linda demais. Então, fica o meu abraço e o agradecimento também para esse espaço. Soberbo eu estou de visitar essa fazenda bacana, da disponibilidade do tempo, ele parou tudo para nos atender. E eu só tenho o quê? Que levar daqui boas recordações. Desejando ao casal Ana Lúcia e o nosso amigo Anderson, que agora já é nosso amigo, demonstrou que ele está aqui de coração aberto, é um homem culto, um homem da cidade, que adotou o campo para ser feliz. É o Tião Correia, de Barrissai, Fazenda Pozo Alto, com a imagem da Sandra Reis, para o programa A Vida é o Show. Nós estamos nos despedindo de Barrissai. Fomos filmar o cafezal, até pode mostrar do lado de lá, Sandra, que até as montanhas que circundam a cidade de Barrissai tem cafezais. Agora, para brincar um pouquinho, olha só, está escrito aqui, não sente, não pise. Eu sentei, sabe por quê? Não plantaram também, né? Para não sentar, não pisar e não plantar. Mas não é disso que eu estou falando, não. É só para brincar um pouquinho, que eles escreveram, recomendaram, mas esqueceram de plantar. Essa igreja bonita que você está vendo aí nas nossas imagens, é a igreja do meu xará. São Sebastião, que beleza, não é não? Queria lembrar também, sempre falo, que o maior patrimônio do mundo edificado é a da igreja católica. Todo canto tem igrejas históricas, lindas, edificadas, lógico, com esforços dos fiéis, mas bem administrada, muito bacana. Toda cidade que se preza tem uma pracinha bonitinha e uma igreja católica antiga e bonita. Não creio hoje que, sem desfazer da modernidade, que eles façam tão bonita quanto antes. É uma catedral linda. Mostrar também ali as edificações antigas, um casario antigo, bacana, uma casa amarelinha, que dá uma vontade de pular para dentro e morar ali um pouquinho, só um pouquinho. Então, nós estamos aqui nos despedindo de Varrissai. População aproximada de 15 mil habitantes, uma cidade pacata de interior, Rio de Janeiro, uma das maiores produtoras de café. Essa região aqui e foi o que nós viemos buscar. Podemos confirmar que próximo, dentro, praticamente dentro da cidade, tem cafezais. Muito bacana. E eu tinha muita vontade de mostrar essa cultura, café e cultura. Bacana. Nós viemos buscar aqui e tivemos a felicidade de encontrar o nosso amigo Anderson. É a doutora Lúcia que nos acolheu assim muito bem e eu fiquei muito feliz. Quero levar então para Teresópolis, para a nossa cidade bacana, com a imagem de Sandra Reis aqui, de Varrissai. A história de Varrissai, que nome diferente, Varrissai. Era uma mulher que tinha uma pensão antiga, que hospedava os tropeiros. Chegava de manhã, ela servia o café, queria ver todo mundo pelas costas. Agora, Varrissai, pagou, sumiu, deu o nome à cidade. Está aí, Varrissai. Não é uma história contada a fundo, mas é superficialmente isto. Varrissai. É o que a mulher que hospedava os tropeiros fazia com eles. Varreu a sucheira, sumiu, deu o nome Varrissai. Cidadezinha bonitinha, acolhedora, tem obras antigas, edificações antigas, amo os casarões de janelões, grande, uma fartura de janela, como tem ali, olha lá, está lá. Aqui, Sandra, dá uma viradinha lá, bonita, um azul claro e um azul turquesa também, mostrando uma casa estilo colonial, bem antiga, está vendo ali? Do lado. Então, Varrissai é misturada, tem edificações novas e edificações antigas, que preserva e com certeza conta a sua história. Tião Corrêa com a imagem da Sandra Reis de Varrissai para o programa A Vida é o Show. Não sente, não pise e não plante. Eu vou embora. Tchau, tchau. Bom, gente, que eu quero deixar marcado, se Deus quiser, porque o amanhã, hoje já pertence a Deus, todo dia, mas amanhã muito mais. Então, eu quero deixar o encontro marcado para a próxima. Agradecer a essa equipe maravilhosa, o meu amigo Rodrigo, a Sandra, todos, o Miguez, que é um espetáculo com a gente, trabalha junto, dedicado. Muito obrigado. E a semana que vem tem muito mais e eu espero você. tchau, gente. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri